Vos que procurais a água aqui da vida Vinte a Cristo, fonte do perdão Toda a alma conquistada e abatida Em Jesus encontrará salvação Só em Cristo, só em Cristo A água que todas podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vos eventos poderei vos saciar Nesta fonte tão preciosa e inesgotável Refrigênio todos acharão Recorrendo a Jesus, pastor amável Você tempos não mais sede e sentirá Só em Cristo, só em Cristo A água que todas podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Só em Cristo Vos eventos poderei vos saciar Cristo é um manancial que purifica E enobrece todo o coração E enobrece todo o coração Seu Espírito em coragem santifica Que ensina a viver em redimão Só em Cristo Só em Cristo Só em Cristo Seu Espírito em Cristo Que ensina a viver em redimão E em Cristo Que ensina a viver em redimão E em Cristo Só em Cristo Obrigado.